Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionantes e, a esse propósito, lembrar ou informar a Sra. Deputada Conceição Caldeira de que se confundir o debate em torno do desmantelamento da matridade de Alfredo da Costa com uma carela político-partidária de deputados de extrema-esquerda está a ignorar os milhares de peticionantes que assinam esta petição, que está a ignorar os funcionários dessa instituição, os médicos, os técnicos e toda a comunidade que se tem manifestado contra o desmantelamento dessa matridade. As visões redutoras do debate político conduzem sempre, invariavelmente, a soluções elas próprias redutoras. Não cometa esse erro, Sra. Deputada, porque esse erro pode ser fatal e, neste caso, pode ser fatal para a saúde materno-infantil em Portugal. Este debate, Sra. Deputada, como se tem ouvido das intervenções públicas do Governo a este propósito e como decorreu da intervenção quer da Sra. Deputada, quer da Sra. Deputada Galrissa Neto, decorre de uma mentira que o Governo tem procurado fazer valer, que é a de que não pretende desmantelar a matridade de Alfredo da Costa. É falso que o Governo não queira desmantelar a matridade de Alfredo da Costa. Porque se isso não fosse falso, o Governo não estaria a distribuir os diferentes serviços da matridade por inúmeros hospitais, não estaria a gastar milhões de euros em obras nesses hospitais e não estaria mesmo a incorrer no absurdo de estar, neste momento, parte das equipas dos hospitais para onde a matridade de Alfredo da Costa deveria ir, elas sim, instaladas na matridade de Alfredo da Costa, à espera que nesses equipamentos sejam gastos os milhões de euros que é necessário gastar em obras. Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, de vários milhões de euros no reequipamento da matridade de Alfredo da Costa para valorizar os serviços de excelência que essa matridade tem prestado aos portugueses. Serviços ao mais alto nível europeu irão ser desperdiçados, não se percebe bem em nome de quê. Vieram notícias a público de que haveria interessados naquele edifício. As notícias não foram desmentidas, mas eu também não quero acreditar que o Ministro da Saúde tome uma decisão com base nesses interesses. Ainda assim, eu gostaria de lembrar, Srs. Deputados, de que, de acordo com os cálculos que o Ministério da Saúde tem, a entrada em funcionamento do Hospital de Todos os Santos significaria uma poupança anual de cerca de 20 a 30 milhões de euros no funcionamento dos hospitais em Lisboa. Façam esse hospital e as poupanças decorrerão. Seria provavelmente a medida mais racional. Srs. Deputados, em torno disto, parece que nos esquecemos também do cidadão. O cidadão a quem a maternidade presta serviços. O cidadão a quem o Estado deve prestar serviços. O cidadão que é cercado por todos os lados, por um Estado que é seu inimigo. Um cidadão que vê os serviços de saúde a fechar, cuja reorganização dos serviços de saúde em Lisboa, não discutida com os autarcas, não discutida com os protagonistas locais, os afasta cada vez mais desse serviço de saúde. Um cidadão a quem acabam com o serviço de transportes públicos. Um cidadão a quem é vedado o acesso a dados a elementos essenciais que caracterizam os Estados modernos. Quero concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluo já. Srs. Deputados, a maternidade de Alfredo da Costa tem sido o navio-almirante da saúde materno-infantil em Portugal. A maternidade de Alfredo da Costa prestou, presta e há de prestar grandes serviços à população lisboeta e à população portuguesa. Srs. Deputados, a maternidade de Alfredo da Costa é responsável com a sua capacidade de inovação, com a sua capacidade de investigação, com a sua prática médica, por ter colocado Portugal no topo mundial em termos de cuidados de saúde materno-infantil. Muito obrigada, Sr. Deputado. Demorou muitos anos a construir. Foi muito difícil construir. Será muito fácil destruir. Seria bom termos bom senso nesta matéria e alguma cautela na forma como encaramos este problema.